Música 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 Nós vamos aqui no México ao Viu Música Vamos aqui na serra aqui de Ararona Negocada ai Música 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 Obrigado. 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 Canalzinho topo. Estamos aqui. 9h33 agora. Acima de dentro. Descendo agora a ladeira. Agora solanha. Todos os dias quando acordo. Não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado. É bem mais belo que esse sangue amargo. Então.